Claro que me faz falta, mas, cara, hoje em dia, até pra eu exercer a minha profissão, Rica, o que que acontece? Eu tenho que estar estabelecido dentro de uma forma de bolo que não me cabe mais, cara. Eu sou um ser pensante, autônomo, em que se você quiser me convidar pra qualquer trabalho e falar assim, você não vai poder falar isso. Falei, cara, muito obrigado, tchau, cara. Aliás, mas não é você, né? A quantidade de atores e de pessoas do meio artístico que se mudaram e foram fazer outra coisa, aí você fala, caralho, mas você tá abrindo mão de uma... O cara fala, tô, irmão, tô. Eu falei ontem com um que tá morando em Portugal. Aliás, em Portugal tem uns sete, oito grandes atores da televisão brasileira que ninguém sabe que tão morando lá, simplesmente meteram o pé e foram embora e um tá vendendo imóvel, tá abrindo boteco, que se foda, ninguém aguenta aí. Vai. Eu, graças a Deus, a minha carreira toda, Rica, foi em multinacional, cara. Eu sempre fui do setor comercial e marketing, então eu nunca tive só os ovos em uma mesma sexta, eu sempre diversifiquei, sou empreendedor, então eu não fui pego de surpresa em nada, então eu tô exercendo aquilo que eu já exerci minha vida inteira, trabalho desde 14 anos de idade, sempre com venda, com tudo, de alguma forma, então, pra mim, estar atuando ou não, é claro que o meu desejo maior é estar na área, mas quando você vê o cenário hoje, bicho, tá muito esquisito, né? Qualquer coisa que você fala hoje, as pessoas estão, tá todo mundo machucadinho, tá todo mundo com mimimi, e de onde eu venho, Rica? Porra, não entendeu essa coisa? Eu vim do complexo do Lynch, filho, não dá, é outra realidade, é correria, é vambora, é fio do bigode, eu ainda tenho essa... Cara, o cara não se vitimizava, às vezes, por passar fome, agora você tem que ver alguém se vitimizar, porque alguém fala de um cabelo, porra... Você entendeu? Sabe como é que funciona a minha cabeça? É fio do bigode, você falou comigo, a gente apertou a mão, filho, tá valendo, esse é o mundo que eu venho, entendeu? Mas esse mundo não existe mais. Não existe mais, entendeu? Então, assim, cara, a gente vive numa situação... Até o samba, né? O samba também tem umas vertentes que agora foi se perdendo, aquele samba raiz que tu... Não, tem que ter sempre uma ideologia também, então... Eu dei uma desligada de carnaval por causa disso, porque eu falei, porra, não vou ficar vindo na avenida pra nego discutir política nessa porra, entendeu? Você entendeu? Tirando a minha lista imperial, que homenageou o Mussum esse ano... Isso é enredo. Pô, é enredo, porra, é o Mussum, cara, é cultura. Isso é um puto enredo, sim. Você entendeu? Pô, você vê ideologia, ideologia, tem que ter uma ideologia sempre. Pô, não dá pra ser um samba como era antigamente, não dá pra... Eu sou frequentador de quadros de escola de samba, cara. A gente não consegue assistir hoje um jogo de futebol na televisão sem que o Casagrande, Ana Thaís, sei lá, não sei o que, não meta uma Marielle, um negócio político, não consegue. É, porque tem que falar, Riquel. É impressionante. É, porque tem que falar. Essa semana teve um cara que é do Sport TV até, eu não sei nem o nome dele, porque ele não é do ar, assim, né? Não vai pro ar, deve ser de bastidor. Ele escreveu assim no Twitter, é impressionante, o Andrés Pereira errou a bola do título da Libertadores e o Hugo falhou em só alguns jogos. E eles estão vaiando o Hugo. Por que será? Insinuando o racismo da torcida do Flamengo. Eu falei, cara, daqui a pouquinho você vai conseguir, você vai estar na mesa redonda, certeza. Sim, sim, sim. Porque, porra, não é possível que você ache isso. Sim, sim. É, porque virou uma doença, né? Poxa, uma torcida do Flamengo de racista, caralho mesmo. Os caras, se o Vanglorito, se favela, Mulambo, caralho, ponto, vai... Cara, não faz sentido isso. É, não faz. Mas isso é um universo dentro de uma televisão, né? Eu já não vejo televisão aberta faz muito tempo. Parei completamente. Eu vejo futebol porque a gente vê, eu gosto de João Guilherme, eu boto lá, porra... Cara, eu acho que a gente só tem televisão aberta pra ver futebol ao vivo, né? Exatamente. Eu, pelo menos, vejo isso e utilizo pro Cosmart, né? Netflix, tu vai... Não, eu também vou direto no outro. Se você não tá tendo jogo ao vivo, eu vou direto no outro. Exatamente. Então, assim, você viu a transmissão hoje. O cara tem que falar alguma coisa de ideologia. É. O cara precisa falar... O cara precisa falar...